Assim como outras panicades, Nicole Baus foi usuário de anabolizantes, para ficar com um corpão. Mas os esteroides não afetaram apenas os seus músculos, mas também a sua voz. Com voz grossa hoje em dia, muita gente nem imagina, que é hoje a atriz já falou fino. Ela tinha uma voz bem suave e vídeos antigos, da época da faculdade de jornalismo, provam isso. Veja os vídeos com a prova da mudança radical na voz da hispanicate. O que faz um esteroide, né? Perguntou um. Parece que é outra pessoa por causa da voz, opinou outro. A voz e o rosto, era de mocinha, disse uma terceira. Mas ao TV Fama, em 2016, a morena negou que tenha tomado anabolizantes. Não, eu tomo bastante suplementos. Já tomei muita coisa, mas anabolizante não, acho que nem é necessário. Até porque quando você tem 20 anos, o metabolismo é muito acelerado, então você nem precisa tomar muita coisa. Veja. 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 Veja.